Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Entender que é difícil de achar uma solução, mas hoje, apesar de tentar mudar tudo, nada tem sentido, o amor é um jogo de dois, e eu me sinto perdido. Você, você já não me ama, eu não sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus versos. Você, você já não me ama e eu sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos. Me duem de silo, pero é a realidade, que vengo sofrendo, bebe, desde hace meses atrás, eu não disse nada. Pensé que era pasajero e que em enero todo volveria a normalidade, pero, pero, sei. Sobre o nosso se desvanecer, meu coração não late, casi vai descer. Você, você já não me ama e eu sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos. Se você, você já não me ama e eu não sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos. Se você, você já não me ama e eu não sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos. Eu só quero que tudo seja como antes, ei, que éramos novios e parecíamos amantes, que nossos corpos temblavam de satisfação. Eu sou uma sonrisa, temos sempre uma relação, temos sempre uma relação, temos este amor que se desvanecer, meu coração não late, casi vai descer. Especialmente de ti, enamorada, carinhosa, como te conheci, pero não sei porquê. Você, você já não me ama e eu sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos. Você, você já não me ama e eu sei, está acostumada e não é, que já não há mais amor e paixão em seus beijos.